Loja infinitos, canecas, minicards, credenciais e adesivos, tudo personalizado do seu jeito pra você, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. Voltou dessa vez pra Iceland, agora a gente ganhou uma roupa nova pro BR, agora a gente ganhou essa roupa de pescador, caramba! Essa roupa tá da hora, ficou bem louca, eu achei legal. Vamos jogar um pouquinho aqui então, ver como que tá aqui o cenário, ver se as caçadas estão legais, ver o que que eles colocaram de novo aqui pra gente. Lembrando que depois então na sequência eu mostro pra vocês então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até março de 2018. Vamos indo aqui por cima, aquela dica que eu sempre faço pra vocês, pra vocês pegarem mais moedas, vão sempre ficando em cima dos trens e dando preferência pra pegar as moedas que estão em formato de lombada, que são aonde ficam mais moedas. Aqui ficou bem legal você escolhendo esse board aqui do gelo e jogando com ele com essa roupa nova de pescador aí meu, de caçador, ficou da hora, ficou bem louco. Ele tá com bastante coisa animada aqui, eu posso perceber aqui do lado esquerdo, vocês tão vendo que a aguinha ali tá subindo e descendo, mas de novidade assim mesmo de coisas passando na tela, ainda não veio nada. Vamos passando aqui então agora no túnel de gelo, o túnel de gelo tá da hora moleque, ficou bonitão aqui, tá bacana, mas eu queria que tivesse vindo o board de novo. Eu tava devendo pra vocês aí o vídeo do Subway, a atualização passada eu não fiz e nem a retrasada, porque ele não veio nada de novo, não tinha vindo absolutamente nada. Então eu falei, ah meu, não veio nada, não vou gravar pra não chatear o pessoal aí que, opa, olha aqui um, ai caramba, um token, beleza. Já estamos com três tokens, olha essa parte da lava que legal, essa parte aqui também ficou bacana, mas ainda não justifica eles não terem colocado nada de novo. Eu tô jogando no Galaxy S7 Edge, o jogo tá todo em HD, tá com brilho na moeda, brilho nos trilhos, os personagens estão bem mais renderizados agora, tá mais 3D. Mas ainda assim, precisar, opa moleque, uma chave pra nós, haha, veio uma chavinha, aí sim, mas eles precisavam fazer um personagem novo e um board novo a cada atualização. Eles estão ficando muito encostados lá e o Cat Run que daqui a pouco vai passar o Subway. Vamos ver então agora os personagens, como que eles estão, se eles melhoraram alguma coisa na questão de roupa, no design. E caso vocês queiram que eu faça algum vídeo diferente, pegando uma combinação diferente que eu não trouxe aqui ainda, vocês colocam aí nas descrições. E lembrando também que eu vou deixar pra vocês a versão modificada do game com moedas e chaves infinitas. Pra quem não gosta de jogar o game mais hardcore aí, que é jogando de pouco em pouco até conseguir as suas chaves e as suas moedas. Quem quer só brincar, só se divertir com o game, não se importa em perder o progresso, eu vou deixar nas descrições um link pra dar um load direto, sem vírus, sem nada. Vocês podendo baixar aí com segurança, beleza? E pra quem não sabe como faz pra jogar o game desse modo horizontal, eu vou deixar também o link na descrição do aplicativo, pra vocês conseguirem jogar o game desse modo de lado, beleza? Então, bora lá agora ver todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de Subway Surfers. Bom, esse mês é o mês do Bjork, ele veio então, ele já tinha na verdade essa roupa da Islândia, e a segunda roupa dele era o Powertrain, essa roupa aqui de... E agora então veio o traje de pescador, traje Fischer. Esse aqui ficou bem legal, gostei, achei bacana. Então vamos agora dar uma olhada em todos os personagens, como que eles estão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.